Música 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 Hora de chegar aqui na Estofaria Venturini Para dar aquela renovada na casa Afinal, a Estofaria Venturini É a preferida dos arquitetos Dos decoradores, dos consumidores finais Não é, Jai? Primeiro, pela excelência de serviço Segundo Pelo grande comprometimento Que eles têm Pelo talento São craques no Capitoneia No couro E hoje nós vamos mostrar para vocês Esse sofá feijão Maravilhoso Que depois eu ia pegar a imagem Desse tecido que nós mostramos Na semana passada E ele ficou maravilhoso Não é, Jai? Aham Gente, a Estofaria Venturini Já está planejando Um sofá super diferente Para o nosso estúdio Lá em março, né, Jai? Que vai ficar show Também queremos mostrar para vocês Esse em couro Esse aqui é um Ele vira chese Vira chese Isso Também todo em caramelo, não é? É um sofá para a vida inteira Para a vida inteira E o toque desse couro Maravilhoso Esse aqui é aquele, não é? É, aquele da semana passada Que a gente só tinha a pele dele E se transformou nesse estofação É, ele é muito gostoso Muito gostoso Um sofá super confortável Para ver TV E ele ainda tem chese Quando nós temos Tem muita gente que diz assim Ah, não vale nem a pena Trocar o tecido Vale a pena comprar um novo Quando o estofado É de qualidade, gente Tu tem que trocar o tecido Porque tu não encontra mais estofados Não encontra Com a qualidade desses sofás Que são Da madeira Principalmente a madeira do sofá Toda essa base dele Aonde tem a percinta A espuma de qualidade Esse sofá não tem valor mesmo E fora que a gente chega aqui A maior facilidade Porque já tem todos os tecidos Coros para a gente escolher Não precisa ir atrás de um tecido E para aquela pessoa Que precisa de uma coisa já Também tem muita coisa Para não ter entrega Bergers Puffs Estofaços Banquetas Chese Chesterfield Chesterfield é o que mais tem Que é o clássico Que acho que é Não é De todos os tamanhos Inclusive Porque o pessoal Hoje em dia Quer muito Um Chesterfield menor De dois lugares Que não ocupe tanto espaço Para botar naquele ambiente Onde ele fique bem confortável E também O modelo maravilhoso Que é o Chester Modelos maravilhosos E vários modelos Do Chester Porque dentro do Chester Tem vários modelos Tem vários modelos Tem o Chanceler Tem o Chesterfield Tem bastante coisa diferente Ainda dá tempo De arrumar sua casa Agora para a festa De final de ano Não é? Natal Ano novo Chegando E a gente quer estar Com a casa linda Para receber os parentes A Estofaria Venturini Fica aqui na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Vasco da Gama Mas se você não puder Vira até aqui Liga que a Joyce Vai para você É isso Joyce? Vamos sim Semana que vem A gente volta Para mostrar mais novidades Daqui Liga que vem Obrigado.